Profissional de TI pode ser PJ? Eu vou te responder essa pergunta depois da vinheta. Fica aqui comigo se você é profissional de TI, conhece algum profissional de TI ou é só um trabalhador curioso, que pode servir pra você também. Vem comigo! Olá! Hoje eu quero conversar então com esse universo dos profissionais do TI que são pessoas que, ó, estão exploradas, gente. Vou falar a realidade aqui. São exploradas demais. O que eu não consigo entender ainda é que os profissionais de TI, hoje em dia, no mundo que a gente vive, eles são os donos do mundo, porque todo mundo tá aí, né, com inteligência artificial, né, grandes empresas precisam muito dos profissionais de TI. E eu não sei porquê que vocês não se unem pra parar, botar uma greve aí, sei lá, pra que vocês tenham melhores condições de trabalho. Porque é muito comum, né, com quase todo profissional de TI que eu já tive contato, que eu converso, inclusive eu tenho profissionais de TI na minha família, todos eles são pejotizados. O que significa isso? A empresa chega lá e manda abrir uma pessoa jurídica. Bom, se você não me conhece, antes da gente continuar a conversar, eu sou a Jade, advogada especialista em direito do trabalho, atuo muito pra profissionais da saúde e também para profissionais do TI. Atendo todo tipo de trabalhador, mas é óbvio que alguns trabalhadores eu tenho mais familiaridade. Até porque o meu escritório é sempre um centro digital, né, queridos? Então, é tudo muito mais desburocratizado. Você tem ali um atendimento, quando você me chama no WhatsApp, cai primeiro num robozinho, mas é um robozinho rápido, que não fica fazendo um milhão de perguntas. Faz algumas perguntas só pra gente já filtrar o seu caso. E quando chegar pra um atendimento, né, pra um advogado, ele já tá ciente, já te dá a resposta que você espera. Aqui a gente não quer perder tempo, nem do trabalhador, nem tempo no escritório. Então, os profissionais de TI acabam se atraindo, né, pelo tipo, pela forma que eu trabalho. Vamos lá, queridos. Então, já introduzi falando que o mais comum é que cheguem pro profissional de TI e falem, ó, você tem que abrir uma PJ, ou não vamos abrir uma PJ, você vem trabalhar aqui, só que você é só um prestador de serviço. Cuidado, cuidado que isso aí pode ser uma falácia. Vamos analisar juntos aqui se realmente você não é um empregado? Porque tem os requisitos do vínculo de emprego. Pra que a gente seja considerado um empregado, existem alguns requisitos e eu vou falar deles com você. Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu ainda vou te dar um bônus e vou te contar como você pode, já ir separando algumas provinhas pra entrar com o processo. Não tenha medo de processar, tá bem? Eu tenho vários profissionais da saúde que já ingressaram com uma ação comigo e estão trabalhando, voltou a trabalhar, arranjou emprego. Não existe mais isso de que se processar, não vai mais trabalhar. Até porque, como eu disse, estão os donos do mundo. Donos do mundo. Estou falando donos no sentido de pessoas, né? Porque tem mulheres, muitas mulheres também nesse mundo do TI. Bom, primeira coisa. Você tem horário a cumprir? Então, você tem que chegar em determinado horário, sair em determinado horário, fazer o seu horário de refeição em determinado horário. E ai de você, se não fizer, tem que prestar contas pra alguém. Então, existe uma pessoa que, teoricamente, é o seu chefe, mesmo que seja 100% home office. Aquela pessoa explica a forma como você trabalha, como você tem que trabalhar. E se você fizer alguma coisa errada, ela vai lá e pode te dar uma bronca, te chamar pra um feedback, pra uma reunião. Porque o prestador de serviço, o PJ, ele pode sim ser chamado pra uma reunião. Eu sou prestadora de serviço, às vezes eu tenho que fazer reunião com as pessoas, ok. Mas as pessoas não mandam em mim. Então, se alguém manda em você, te dá feedback, e esse feedback, inclusive, ele tem reflexos no seu salário, num prêmio, enfim, num décimo terceiro, que eles, né, teoricamente falam que não é décimo terceiro, que é um bônus. Se tem reflexo nisso, é porque você tem o chefe. E você tá aí, já, cumprindo um dos requisitos do vínculo empregatício, tá bem? Outra coisa importante. Os riscos do negócio são os seus, de alguma forma? Você divide os riscos com o empregador? Como assim? Vou te explicar. Quando você é empregado, vamos supor, vem novamente uma pandemia. Deus me livre, né, que isso não aconteça. Mas vem novamente uma pandemia. Se você é empregado, você tem que continuar a receber o seu salário. Não importa o que acontece. Você vai continuar recebendo. Exceto sempre a gente te mandar embora e tudo mais. Você não está ali, lado a lado do sócio, pra enfrentar aquela pandemia. Quem decidiu empreender, assume todos os riscos do empreendimento. Diferente, por exemplo, de um prestador de serviço. Quando vem uma pandemia, não existem regras, né, exceto se aquilo estiver previsto no contrato e tudo mais, mas não existem regras tão específicas como no direito do trabalho para que a empresa rescinda o contrato com o prestador de serviço. Agora, pra rescindir o contrato com o trabalhador, existe ali uma série de regras. Por quê? Porque o trabalhador, ele não assume com a empresa os riscos do negócio. Então, também, é um fator importante a ser observado. Além disso, ah, vamos passar agora pra parte do salário, da remuneração. Todo mês você recebe o seu salário bonitinho ali, né, por meio de uma transferência, ou às vezes até por meio de dinheiro mesmo, pra que a empresa... Quando a empresa paga diretamente em dinheiro, o que ela tá querendo? Evitar justamente que o trabalhador comprove que tinha um salário, né, uma remuneração mensal. Então, se você tem um salário e ainda tem benefícios, por exemplo, vale-refeição, vale-transporte, ou esse benefício, ele tá mascarado de alguma forma, com certeza, você provavelmente é um empregado. Por quê? O prestador de serviço, o Freela, não vai receber vale-refeição, não tem por que ele receber vale-refeição, não tem por que ele receber vale-transporte, não tem por que ele receber bônus, premiações. Então, tudo isso são formas que as empresas usam pra mascarar a relação de emprego com o profissional de TI. Resumidamente, tem subordinação, chefe, tem onerosidade, recebe salário todo mês e benefícios, tem pessoalidade, ou seja, você não pode mandar a outra pessoa no seu lugar. Isso é importante. Você tá trabalhando, aí vamos supor que você fica doente e precisa finalizar lá o trabalho, e o seu amigo também trabalha na área de TI. Você pode mandar ele no seu lugar? A empresa vai aceitar ele no seu lugar? Não. Provavelmente a empresa não vai aceitar um colega no seu lugar. diferente se você fosse um freela, um prestador de serviço. Não importa quem está prestando o serviço, importa que o serviço seja entregue, se você é um prestador de serviço. Se a empresa tem problemas com isso, então, provavelmente você vai entregar, tá? Então, subordinação, onerosidade, onerosidade, pessoalidade, que é o que eu acabei de explicar, e habitualidade. Então, todos os dias você tem ali um horário a cumprir, você tem uma rotina no seu trabalho. Se você compreende todos esses requisitos, provavelmente você é um empregado. E a alteridade, que é aquilo que eu expliquei dos riscos do negócio. Você que ficou até aqui comigo, então agora eu vou te dar uma dica bônus. Eu vou falar resumidamente como você pode se preparar para ingressar com o processo. Então, está lá trabalhando? Começa a montar a sua pastinha de provas, como eu já expliquei inúmeras vezes. Vou deixar linkado aqui também o vídeo na descrição da pastinha de provas. Mas para vocês que são TI, que querem comprovar o vínculo, um documento que pode ajudar muito é a sua geolocalização ali do Google Maps. Vocês que são da área de TI, entendem um pouco melhor, né? É mais fácil para vocês terem acesso a essas questões mais digitais. Busca o seu histórico de geolocalização que comprova que todos os dias, do horário tal até o horário YZ, você estava naquela empresa. Grave. Grave tudo que for possível. Tire print das telas. Eu sei que os profissionais de TI usam bastante ali o aplicativo do Teams, Google Meeting. Tire a print daqueles grupos, do grupo de WhatsApp. Ordens do seu chefe. Se for o caso, pergunta ali alguma coisa que ele vai responder. Não, já te falei, fulano de tal. É desse jeito? Desse jeito. Ou até, tire prints e fotos dos seus feedbacks se eles forem por escrito, tá bem? Se prepare, porque quando você entrar na justiça de trabalho, pode ser que você não tenha um colega que queira testemunhar para você. e essa prova documental pode fazer toda a diferença no seu processo. Ah, outra coisa. Por exemplo, aqui a gente já ganhou um processo porque a empregada tinha a assinatura da empresa ali no e-mail. O emprestador de serviço não vai ter a assinatura do e-mail, gente. Não faz sentido o emprestador de serviço ter a assinatura do e-mail. Então, estou explicando isso só para você ver que os mínimos detalhes são importantes para o sucesso do seu processo, tá bem? Se você for um empregado, se você identificou aqui que você é um empregado profissional de TI, não perca tempo, não tenha medo, vá atrás dos seus direitos porque provavelmente você tem aí bons direitos a receber, tá bem? Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, me conta aqui se algum dos requisitos bateu, se você é PJ ou não, eu vou adorar saber, tá bem? Estou te esperando para um próximo vídeo. Um beijo da Jade.